Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz. Alegremos-nos por essa oportunidade bonita de estarmos aqui para proclamar a palavra, tornando-nos assíduos e atentos, amorosamente ouvintes desta palavra de Deus ao redor da amada Mãe Maria, lembrando-nos que ela estava com os discípulos, congregada com eles, fortalecendo-os na fé, enquanto esperavam o cumprimento da promessa de Pentecostes. Neste quarto dia da novena de Pentecostes, preparando-nos em comunhão com toda a igreja, supliquemos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. E assim, em comunhão com todos os cristãos, de coração aberto, acolhemos a palavra santa de Deus, lembrando aqui, numa das suas catequeses, São Cirilo de Jerusalém, bispo do século IV, quando comenta, a água que eu lhe der, se tornará nele fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Um momento do diálogo bonito de Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de João, com a Samaritana. Água diferente, esta que vive jorra, mas jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor dá o nome de água à graça do Espírito Santo? Certamente porque tudo tem necessidade de água, ela sustenta as ervas e os animais, a água das chuvas cai dos céus e embora caia sempre do mesmo modo e na mesma forma produz efeitos muito variados, sabemos, de fato. O efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira e assim todas as coisas, apesar de sua natureza ser sempre a mesma e não poder ser diferente de si próprio. Na verdade, a chuva não se modifica a si mesma em qualquer das suas manifestações. Contudo, ao cair sobre a terra, acomoda-se as estruturas dos seres que a recebem, dando a cada uma delas o que necessita. Com o Espírito Santo acontece o mesmo, sendo único, com uma única maneira de ser indivisível, distribui a graça a cada um conforme lhe apraz. Sejamos dignos e abertos à ação da graça do Espírito Santo em nós. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, Amado irmão, amada irmã, Nosso Mestre Senhor, Deus e homem, é próximo de nós. Dialoga conosco, como dialoga com os discípulos, ajudando-os a largar o seu horizonte e a iluminar a sua compreensão. A iluminação da nossa compreensão vem deste diálogo que nós somos chamados a fazer. Por isso os discípulos, na proximidade com Jesus, chegam à conclusão, Agora falas claramente e não usas mais figuras. Sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Somos desafiados nos nossos limites humanos, nos nossos interesses, nas nossas solicitações a chegar a esta conclusão que Ele sabe tudo e que Ele vem da parte de Deus. Jesus ajuda os discípulos, os credes agora, vem a hora em que vos dispersareis-nos, entanto, lembrando que os discípulos precisam a cada dia se fortalecer para não serem vítimas da própria fragilidade e dos próprios limites humanos. Vai chegar o dia em que se dispersam, isto é, não dão conta da fidelidade, de permanecer no caminho e cada um vai para o seu lado, deixando a Ele só, embora Ele nunca estará só porque o Pai está com Ele. Também indicando ao discípulo que é na medida em que, pela fé, cultivamos esta intimidade, permanecemos de pé, não estaremos sós, não nos faltará a maturidade e a sabedoria para conduzir a nossa vida. E o Senhor amorosamente adverte, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. É com Ele que nós vencemos, não por nós mesmos. Apenas com a nossa força e com a nossa lógica, nós pereceremos. São Cirilo de Jerusalém ainda disse, Assim como a árvore ressequida ao receber água produz novos rebentos, assim também a alma pecadora ao receber do Espírito Santo, o dom do arrependimento produz frutos de justiça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.